Pessoal, uma pergunta que não quer calar. O presidente Jair Bolsonaro mentiu sobre o resultado do teste dele de coronavírus? E isso tem consequência. Se mentiu, é passivo de impeachment? Vamos aos fatos. Ele veio dos Estados Unidos com a delegação toda infectada. Mais de 23 pessoas, inclusive o segurança pessoal dele. E agora, recentemente, o filho dele, que eles não têm nome, o tal do 04, disse que também foi infectado. Mas o presidente negou. Disse que o resultado dele tinha sido negativo. A partir daí, ele andou pelas ruas, cumprimentou pessoas, foi na padaria, fez gracinha, debochou do coronavírus, chamou de resfriadinho, de gripe, mandou o povo ir para a rua, aprontou contra as medidas da Organização Mundial de Saúde e também as medidas do seu próprio Ministério da Saúde. Agora, o presidente Jair Bolsonaro falou na rádio Guaíba que pode ter sido infectado. Ora, isso é uma mentira grave, pelo que ele fez e porque essa não pode ser a relação de um presidente com o seu povo. Uma mentira dessa é óbvio que é passivo de impeachment. O que nós estamos fazendo? Em primeiro lugar, eu fiz um requerimento já aprovado na Câmara Federal e ele tem até o dia 16 para enviar para a Câmara Federal o resultado do teste. Se ele não enviar, é passivo de impeachment porque é crime de responsabilidade esconder a verdade da Câmara Federal e do povo brasileiro. Se mentiu, obviamente já disse. Mais impeachment do Jair Bolsonaro. Eu já estou escrevendo esse impeachment, porque, sinceramente, não dá para confiar na palavra deste presidente. E olha, ele teve 48 horas para mostrar esse resultado na justiça, conforme também o jornal Estado de São Paulo tinha o direito de obter. Também não fez. Jair Bolsonaro não vai enrolar o povo brasileiro. O pedido de impeachment dele já está escrito. E eu espero, até o dia 16, ver nas mãos o resultado deste teste. Desta ele não escapa. Jair Bolsonaro não vai enrolar o fato do teste. kym